Senadores e senadoras, Projeto de Lei da Câmara dos Deputados, a Casa de Origem, que eleva o rodeio e a vaquejada, bem como as expectivas expressões de artigos culturais e a condição de manifestação cultural nacional. A Comissão de Esporte, eu fui designado para fazer o relatório e apresento aqui que o projeto tem nos seus quatro artigos, o artigo 1º, que tem o mesmo teor da emenda, tal como acima de transcrita. O artigo 2º determina, por sua vez, que o rodeio e a vaquejada, bem como as expectivas expressões artigos culturais, passem a ser consideradas manifestação à cultura nacional. O artigo 3º dispõe que são considerados patrimônio cultural e material do Brasil e o rodeio e a vaquejada de expressões decorrentes que constam nos incisos 1º a 8º, quais sejam, montarias, provas de laço, apartação, budogue, provas de rédeas, provas de três tambores, timpene, paleteadas e outras provas típicas, tais como queima de alho e concurso do berrante, assim como apresentações folclóricas e música de raiz sertaneja. O artigo 4º, por fim, estabelece a entrada em vigor da Projetória da Lei na data da publicação. A proposição foi encaminhada, em caráter exclusivo, para a Comissão de Educação, onde são apresentadas as emendas. Após ser apreciada por essa comissão, seja observada a deliberação do plenário. Análise. Os aspectos do rodeio e vaquejada, que abrange uma série de manifestações esportivas, recreativas e culturais, consistem em manifestações já muito cultivadas pela população de diversas regiões do país, mas nasceu no Nordeste brasileiro e o início da vaquejada é de 1928. Em 1970, Ariano Suassuna já escrevia sobre a vaquejada e louvava essa maneira sertaneja da relação do cavalo com o boi. Cresceu muito nas últimas décadas as apresentações de rodeio e vaquejada e tem atraído um público cada vez mais numeroso, gerando direto e diretamente milhões de impostos de emprego, sobretudo na cidade do interior e da zona rural. Senhora Presidente, senhores senadores, hoje a vaquejada emprega empregos diretos e indiretos, 600 mil empregos, numa análise feita nos estados onde tem a prática. A Lei nº 10.517, de julho de 2002, por sua vez, veio dispor sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando dá a realização do rodeio. Com ela, foi prevista uma série de medidas que protegem os animais participantes das provas, a exemplo da assistência médica veterinária, transporte adequado, utilização de apetrechos, causas, injúrias ou ferimentos. A vaquejada, hoje, é feita em várias cidades do Nordeste Brasileiro, e outras no Oeste e também no Centro-Oeste, com análise, inclusive, com TAC, Termo de Ajuste de Conduto com o Ministério Público. Não é permitido mais o chicote ao animal, ao cavalo, nem a espora. E os animais adultos, os bois, eles hoje protegem muito com uma pista de até dois palmos de areia lavada para proteger o animal e o uso da cauda artificial. Não se usa hoje, em função de alguns casos, se usa até a cauda artificial, que o presidente da vaquejada até aqui pode mostrar a qualquer momento. No que se refere às leis estaduais, tem tratado sob o mesmo tempo. Ele fixa uma ampla e difundida preocupação e garantiu mais segurança aos animais por meio de práticas tais, como a utilização exclusiva de bois adultos e cauda artificial, como falei aqui agora. A vaquejada, senhora presidente, tem lei estadual aprovada no Estado do Ceará por unanimidade na Assembleia Legislativa. O Estado do Ceará tem 8 milhões de habitantes. Na Bahia, com 63 deputados, a vaquejada foi aprovada por 62 deputados, com 14 milhões de habitantes. Tem lei no Rio de Janeiro e outros tantos Estados da Federação. A determinação constante no artigo 1º e 3º de evolução de que eu rodei a vaquejada e a expectativa expressão de artistas culturais se ele considera uma instituição de cultura nacional, integrantes do patrimônio cultural e material. Coaduna-se ao que dispõe o artigo 216 da Constituição da República. Nesse artigo define, como constituinte do patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto por portadores de referência, a identidade, a ação, a memória, a diversão de grupos formadores da sociedade brasileira, nele incluídos outros em forma de expressão e modos de criar, fazer e viver. Eu rodeio a vaquejada e apresento, portanto, os pré-requisitos necessários para serem considerados patrimônio cultural brasileiro e material. Eu respeito muito, inclusive o próprio senador Anastasia, as opiniões contrárias e, nesse período inteiro em que eu fui designado para ser o relator dessa matéria, eu tenho o meu Facebook e toda a minha vida de política, eu tenho já 30 anos de política partidária, nunca fui tão agredido por ativistas que pensam ao contrário, que não me intimida, porque eu nasci no sertão da Bahia, tenho um pai boiadeiro, cheguei aonde cheguei por muita determinação, não nasci em berço de ouro, corri vaquejada até os 40 e poucos anos, muito pouco, mas tem outros aqui que correram, e eu acredito que, se proibir a vaquejada, vai ter que proibir também a corrida de puro sangue inglês na cidade de Jardim São Paulo, 2.200 metros, quando o cavalo sai do partidor apanhando até a chegada, muitas vezes tem fibrilação cardíaca e cai duro no chão, é muito mais maltrato do que a vaquejada, tem que proibir o hipismo, onde rompe o boleto do animal, rompe o joelho do animal, na Olimpíada, inclusive, aqui no Brasil aconteceu isso, o polo, enfim, todas as atividades, tem que se proibir também que aqueles que são contra parem de chegar nas capitais pegando os vira-latas e fazendo a castração sem anestesia, tem que proibir a castração do boi para que ele, não sendo castrado, não permita a picanha na mesa dos barões dos grandes centros urbanos, tem que proibir também que se ferre o boi. Agora, nesse momento que eu estou falando sobre vaquejada, mais ou menos mil vaqueiros estão nas fazendas derrubando o boi para que ele entre no curral, vai para o frigorífico e lá no frigorífico ele recebe uma porrada no cachaço, caia duro no chão, se tira o couro, faça o filé mignon para que aqueles que são contra possam se saborear nos grandes restaurantes do Brasil. Então, se o Supremo Tribunal Federal, lá atrás, lá atrás, fez audiência pública para saber se podia fazer a biografia do Roberto Carlos, e fez audiência pública, se debateu há muito tempo, se fez audiência pública para saber se podia botar a barra na beira de estrada, e fez audiência pública, para a TV a cabo, se fez audiência pública, se fez audiência pública para várias atividades, e numa decisão que foi 6 a 6, e eu respeito muito a decisão da ministra Carmen Lúcia, não tem porquê, como todos os ministros lá, decisão, se deveria, pelo menos, dar oportunidade de se fazer uma audiência pública no Senado Federal e também lá no Supremo Tribunal Federal, para se ouvir o outro lado da mesa, porque não é possível que vá com a canetada só se discordar de vários estados de várias Assembleias que aprovaram essa matéria, o meu Estado aprovou essa matéria e tem 14 milhões de habitantes. Eu sou senador da República e represento 3 milhões e 500 mil baianos pelo voto popular. Na Assembleia do Ceará da mesma forma por unanimidade, no Rio de Janeiro. Então não se dá direito à voz porque é do Nordeste brasileiro, porque é uma tradição nordestina? Isso é um absurdo querer se dizer que não pode fazer vaquejada. E aqui está o juiz lá de Campina Grande negou a eliminar da vaquejada que estava organizada. Senador Romário, depois da decisão do Supremo, eu observei dois leilões e comparei com leilões do ano passado. O leilão do Ara São Mateus e o Golden Sergipe. Os animais saíram pelo quarto do preço que foram arrematados no ano passado. O prejuízo do que criou o cavalo, o prejuízo daquele que produz a ração para o consumo do animal, o veterinário desempregado, o João que vende picolé na vaquejada desempregado, o que vende churrasquinho desempregado, o tratador do cavalo desempregado, o vaqueiro desempregado, o casqueador do cavalo e que produz a ferradura desempregado, o que faz a manta desempregado, o que faz o selinho desempregado, o que faz a cabeçada desempregada, enfim, 600 mil desempregados sem dar o direito àqueles que praticam esporte de ter uma audiência pública no Senado Federal. E eu vejo aqui o senador Antônio Anastasia que pensa diferente ao respeito como respeita todos os outros ativistas, mas eu peço também que me respeite até porque nunca usei nem o computador nem o telefone celular para atrás dele de forma covarde agredir com palavras de baixo calão como tem acontecido comigo porque tem uma posição diferente dos outros, diferente dos outros. Inclusive, mandei degravar para entregar aqui a polícia do Senado para que se pudesse analisar, que é uma agressão muito grosseira, palavra de baixo calão que eu nunca proferi em minha vida em ambiente nenhum porque tem uma posição diferente. E V. Exª que é lá de Minas Gerais e Minas Gerais deu talvez um dos maiores poetas do Brasil que foi Carlos Dumont de Andrade V. Exª que é contra mas eu espero convencê-lo eu vou concluir Sr. Presidente Romário Farisa quem tem uma grande admiração e respeito com a poesia de Drummond que V. Exª deve conhecer bem a poesia de Drummond e agora José V. Exª conhece? A festa acabou a luz apagou o povo sumiu a noite esfriou e agora José? Você que é sem nome certamente os vaqueiros do Nordeste são sem nome você que faz versos que ama a protesta e agora José? E agora você? Está sem mulher está sem carinho está sem discurso já não pode beber já não pode fumar porque o Supremo Tribunal proibiu já não pode cuspir já não pode V. Exª está me fazendo rir eu perdi eu perdi o veio da poesia fumar já não pode já não pode respira senador respira e vamos embora a noite esfriou o bonde não veio o riso não veio não veio utopia e tudo acabou então quero acabar com a vaquejada que vem de 1928 que Arano Suassuna dedicou parte de um livro dele e dos seus momentos melhores a vaquejada com uma canetada só ou seja se dá a oportunidade de se ter uma audiência pública para saber se pode fazer a biografia do Roberto Carlos que é uma pessoa só única que eu sou admirador dele dos bares na beira da estrada e aqui não aqui pega é do Nordeste caneta Nordeste aí eu desprezo por Luiz Gonzaga por Dominguinhos pelos vaqueiros todos que trabalham no Nordeste e digo com toda sinceridade todos esses José João Manoel não vão para lugar nenhum se ficarem desempregados não vão para droga não vão para para cachaça não vai assaltar não vai roubar porque se tem uma coisa que define o povo da vaquejada e do Nordeste brasileiro é a moral a honra e a dignidade eu me criei assim numa casa dessa natureza no interior da Bahia com meu pai na luta e na labuta com o cavalo e com o boi e posso dizer que esse é um colegiado muito mais decente do que muitos colegiados que se reúnem aqui nos centros de traficância de Brasília para explorar o Brasil e esse é um povo que contribui para o Brasil e para o emprego no Brasil para discutir seu presidente para discutir para discutir também aqui para discutir senador Antônio Antônio Anastasia primeiro senador Gustavo Buarque senador Maréria e senador Teomário muito obrigado muito obrigado senhor presidente e aí